oi queridos vamos fazer o massagem rápido com esse instrumento se você não tem instrumento você pode usar uma colher de de comida assim de madeira tá primeira coisa olha que nós vamos fazer e aqui vai bater e se usada para bater você vai começar por cima para baixo isso e aqui esse aqui que tem dentes cháu querida e aqui vai bater isso vai bater e esse é pra e se você não tem aquelas você pode usar esse num lugar e mexe num lugar e mexe e mexe e mexe e mexe a colher de madeira uma coisa mais importante para fazer mexe 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 olha a alegria da pessoa que está fazendo o massagem mostra sorriso sorriso gargalhada está feliz dá pra ver que a pessoa fica feliz é uma milagre qualquer pessoa pode sorriso ó 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 A massagem para hoje, massagem simples, pode fazer para seu marido ou para qualquer pessoa ou amigo. Boa sorte!